Sexta-feira começando, já deixa aquele like, já deixa aquele valeu e se inscreve no canal, divulga pra sua tia, seu trouxa. Começando mais um vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, estamos começando sexta-feira, hoje nós temos objetivos que ontem, depois daquela vistoria que a gente fez naquela favela, o que que vai acontecer? Esse pessoal que pesou toda a droga ali, ele vai ter que recuperar ela, e pra recuperar, a PF passou todos os pontos, da onde que eles vão ter que ir, então tem que passar isso pro general. Então general, a gente vai pra um local diferente agora, a PF ontem me informou, três pontos de droga, que o pessoal pega, fabrica, entendeu? E ele pediu pra toda a polícia verificar esses três pontos, porque aquela favela lá que a gente invadiu, eles pegaram todas as drogas, então eles vão querer recuperar de novo, né? Então um dos pontos é aqui dentro, então, fica esperto aí. Aí dentro. É, exatamente. É, vamos ficar de olho então. Ele falou o nome das três ali, depois eu pego, tá anotado. É, os entorpecentes que são fabricados nesses locais? Sim, sim, sim. São três pontos, um perto do outro aqui. Vambora, guys, vambora, hein? Vambora, vambora. Eles podem botar o ninho. Ah, isso que é a minha preocupação, essas montanhas, tá vendo? Essas montanhas. Esse meio ninho tem que ser um escalador, né, Guia? Também, pra ficar na montanha, né? Tem que ser. Tem que ser. Tem que ser uma gaivota, né? É, mas a gente, né, já viu de tudo. E como é que a gente vai fazer? Vai com o carro, que lá faz barulho. Tá, então. É lá no fundo, tá? É lá no fundo. Não, não, não. Aqui ele falou que é aqui dentro, aqui. Caveira. Caveira. É ali, depois daquela porta ali da frente, ali, ó. Ele falou que é lá pra dentro, entendeu? A gente deixava o veículo aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar aqui, ó. Se vier uma moto, alguma coisa. Vamos ficar deixar aqui o veículo aqui. Vamos lá, vamos lá. Trancar, hein, porque aqui a gente não sabe se vai vir alguém por fora. Sim, sim. Bora, vambora, vambora. Esse aqui é um dos pontos que a gente vai verificar, hein, guys, ó. Vem, 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 vem. Retorna o quê, porra? Então, esse ponto aqui é só com o carro? Ou é? Aqui, aqui. Tá abrindo, tá abrindo. Abriu, abriu. Ó, ele falou que é aqui pra dentro. Se tiver alguém chegando, não tiver alguém chegando. É, aí, tá. Vou verificar aqui em cima. Tranquilamente. Melhor deixar essa viatura aqui dentro. Eu vou pegar, vou pegar, só pegar. Ele falou que é lá pra dentro, lá. Calma aí, a gente entra junto. Ai, pô, abre, caralho. A gente vai ficar trancado aqui, ó. Deixa eu pegar a viatura ali. Isso, cara, tá fazendo caixinha lá, tio. Deixa eu fazer, irmão. Caixinha, ó, caralho. Eu quero pegar os caras aqui, que a gente capou. Pegando tudo deles ontem. Vem com aquela favela, tio. Cadê eu agora? Tá tranquilo? Tá agora, tá de boa, hein, mano. Eu invadi o local aqui. Primeira vez que a gente vai nesse lugar, hein, mano. Então, ele falou que é aqui pra dentro. É algum ponto aqui dentro. Ele falou que é bem lá no fundo. O local. Então, ele não tem certeza. Não, não, ele tem certeza. É aqui. É lá no fundo. Ele falou que é pra continuar andando. Ele não mostrou aqui, não. Ele só mostrou no mapa. Cheio de coisa aqui. Será que é aqui? É, aqui. Certeza. Olha o tom de porra que tem aqui. Nossa, volta um de ar. Olha o que, ô, Dacil. Volta um de ar. Tá porra, velho. Não, não tem nada que produzir ela. Vai tirar uma foto de segre. Limpa, limpa, limpa. Vamos limpar primeiro. Calma aí. A gente não viu ninguém aqui ainda. Deve ser mais pra dentro. Então, negócio. Cara, os computadores estão ligados, filho. Então, vamos tirar foto desse negócio aqui. Vamos lá. Tirar com o zoom aí. É, foi um... Então, eu não lembro disso aqui, não. Tirar mais foto aqui, guys. Aqui, vamos tirar foto desse aqui também. De buena. Tranquilinho. Deixa eu tirar foto dessa paredona aqui também. Tirar foto aí também dessa parte. É. O bicho aqui é sinistre. Parece até fabricação de arma esse troço. Cheio de torno ali. Então, tá parecendo que eles fabricam arma aqui. Ué, eu não entendi. Ele falou que aqui era ponto de droga, mas só vejo arma. Não tem nada a ver com droga aqui, não. Não faz nem sentido isso. Ele passou três pontos e um dos pontos era esse. Sabe o que isso aqui tem cara? Hum? PF tinha info qualquer e jogou no seu peito, viu, guerreiro? Ué, mas jogou no peito de todo mundo, porque todo mundo pegou essa info. Qual que é o sentido? Pensa aí comigo. Qual que é o sentido de falar que é droga, sendo que essa merda aqui é... Tanto armamento, né? Não, não. Não, isso aí não bate nem na minha cabeça, guerreiro. Ele mandou os militares lá varivar para eu poder... Talvez ele tenha essa info que é de arma, mas ele passou como droga. Você confundiu, né? Sim, 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 sim. Confundiu um ponto, né? Ha! Bora, bora. É estranho, viu? Uma confusão meio estranha, viu? Mas tá bom. Confusão estranho o que, seu gado do caralho? Porra! Confusão é confuso, porra! Então, eu não fui lá ainda. Só estou perguntando no mapa. Acho que é aquele galpão ali na frente ali, ó. É, estou perguntando se esse é o império. Então, eu falo que aqui também é uma droga. Que lá não era. Então, aqui... A gente vai chegar achando que é droga e desmanchar o carro daqui a pouco. Porra, moto, 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 moto! Onde, 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 onde? Lá, lá na frente, ó. Aí, aí, aí. Vindo em sentido a gente aí, ó. A direita, volta, 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 acho que viu aí. Voltou, voltou. Não viu, não, não viu, não, não viu. Tá parado, tá parado, tá parado, tá parado. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Guerreiro, você é cara de B.O. purinho. Não quer agressivar, não, guerreiro. Você tem certeza? Porque pode ter gente lá dentro e a gente não vai conseguir pegar. Viu? Vai meter o pé, ó. Mas se tiver gente lá dentro, lá do galpão. Ele só tá vigiando. Esses caras aí nunca tem nada, porra. Mas é esse aí, da esquerda aqui? É, é aqui, tá marcado. É, ó, peraí, peraí, ó. Ele tá parado lá, ó. Tá parado? Calma, 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 calma. Eu acho que ele viu aqui, ó. Não viu, não, 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 não. Tá, 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 tá. Aí, vai, 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 vai. É só descer, vai, Joe. Só descer, vai. Desce, 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 desce. Vai, vai. Desce. Desce. Desce, Joe. Desce, Joe. Desce. Vai, desce da moto. Desce da moto. Desce, porra. Cara, o cara não toma a Taze, hein, cuidado. Vai, dá duas pra correr. Que isso, não desce, não toma, não. Desce, uma força, vai, pô. Ae. Boa, guerreiro. Caramba, você jogou ele longe com esse chute, hein. Foi esse combateiro. Que isso. Cadê o guerreiro? Mas jogou ele longe, onde que parou? Rapaz, cadê o cara? Não sei, você deu um chutão no cara, cara, sumiu. Aqui é o rumo, peraí. Tá, porra, velho. Que brincadeira foi esse, guerreiro? Rapaz, que é jogador, Roberto Carlos. Vou fazer o seguinte, guerreiro, isso aqui, sei lá. Já era essa coisa, já foi pra lua. Tá limpo, tá limpo. Tá tirando aqui, esperando ninguém acordar, não. Guerreiro, mas... Quem se tira, hein? Isso violenta, hein. Guerreiro, disparo, senhores. Atualiza. Vixe, aqui perto, hein. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Por que tu falando nada? Que a ver, pô, pô, informações, disparos. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Não é favela, não? Não, 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 não. É aquele local de motocross. Vai. Vamos embora. Tá tentando matar alguém lá, alguém denunciou, vamos embora. Lá, lá na frente de uma motocicleta é um mato. Cadê? Aonde, onde, onde, onde? Onde, de onde, guerreiro? Indo pra fazenda, ó, tem uma árvore. Lá na fazenda, tem uma árvore. Pô, tô vendo isso aí, vai lá, vai lá, ali, olha lá. Tá estranho, mas eu acho que... Tá subindo, é moto, é moto. Tá subindo, é moto. Vai, corre, tá pé, guerreiro, tá pé. Eu não vi, eu não vi. Não sei, fala onde, fala onde, eu não vi, eu não vi. Fala onde? Lá, esquerda, subindo, sentindo essa fazenda da direita aí, ó. Essa fazenda aí, ó. Tá, cuidado. Foi pra cá correndo, eu falei que tá... Eles estão aí, eles estão aí. Eles estão aí, ó. Isso, eles estão aí pra direita fora aí, ó. Listo, cara. Não, 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 não. Cuidado, pode atirar na gente. É aí, guerreiro, pode ter qualquer lugar aqui, guerreiro, vai. Ele estava a pé, estava a pé? Estava, mas eu pode estar indo pra aí também, guerreiro, lá pra frente. Não, mas não tem como ter corrido tanto assim, não, pô. Pode estar em moita. Ah, tem sim, porque você estava metendo o pé na hora que você olhou dessa. Ué, mas ele estava correndo, não estava de... Ah, ele pode estar nessas moitas, escondido, em qualquer lugar. Era dois, não sei se era do outro, porque era meio longe. Era a pé, era a pé, era a pé. Era a pé, né? Era a pé. Vou dar uma olhada por aqui. Ah, eu acho que tem cara de... Eles estão escondidos ali muito. Deve estar, deve estar. Só dar uma olhada aqui por perto. Aqui não. Ah, então eles não correram muito não, sabe? É, está por aqui. É, por aqui. Foi em direção a essa fazendinha? Foi, foi. Foi sentido aí, foi sentido aí. Só estão por aqui, pô. Pode estar muito. Pode estar aí dentro aí. Ali, ali atrás, ali, aquela moita perto da ave. Depois eu compro outra, outra certa para o cara aí. Está tudo podre, já de sol. É, está... Está direito. Está direito. Olha, essa moita aqui. Pega essa estradinha aqui, a nossa direita. Vamos lá. Ele estava nesse campo aberto aqui, mais ou menos. Nesse campo aberto? É, ele pode ter subido também, pô. A distração da outra viatura. Sim. Mas vamos ficar de olho. Vamos... Essas moita aqui embaixo aqui, ó. Isso. Vou olhar, vou olhar. Caralho, que susto. E quem aí tem essa... R8? Tudo. Vamos continuar aqui. Vamos achar. Estava aqui. A gente visualizou os dois a pé. Vindo pra cá, Guia. Eles estão aqui, ó. Estão aqui, pô. Estão. Só achar onde. O que já foi? Cara, como o cara conseguiu fugir assim? Estava a pé, bicho. Ele estava a pé, mas a viatura estava na cara deles, pô. E a gente chegou depois. O arrego, os visitados, tudo olha pra frente, velho. Ah, não quer dar uma verificada rápida a pé aqui, não? Vamos, é. Dentro do carro é difícil. Podemos. Vamos juntos. Já vou olhar dentro desse troço aqui, ó. Porra, o cara conseguiram sair mesmo daqui, velho. Impossível, cara. Algum visual, hein? Negativo. Negativo. Toda a região, tá, senhores? Dessa fazendia aqui pra cima. Pô, Zé, cheio. Tudo, tudo. Presídio pra esquerda, atacar. Vai entrar lá, ó. É, já era. Esse aqui fugiu, velho. Eu não tenho o que fazer. É. Você tá ajudando os motoqueiros, cidadão? Você tá ajudando eles, não tá não, cidadão? Eu não. Olha lá, você é cúmplice dos caras? Tá trabalhando, não. O senhor tava abastecendo. O senhor é frentista? Tá abastecendo, cara. Vai, fala. Você tá devendo alguma coisa aí? Tô nada, pode revistar aí. Tá ok. Brasil, trabalha por quê aí, cidadão? Sou minerador. Então você minera, então. Entendi. Quantos quilos tem, hein? Vamos ver se ele minera mesmo. Vamos lá. Você pega um quilo de ferro. Depois que você minera, processa esse um quilo de ferro. Quantos quilos de ferro você tem nas costas aí? Um quilo, né? Um quilo. É bastante, hein, cidadão. Mas tá bom, é isso. Vai lá. Recaece a informação das motos aí, Brasil. Valeu. O cidadão ali leva muito ferro nas costas. Ele leva muito ferro nas costas. Rapaz, um quilo. Brasil. Ele falou, eu ia até falar pro senhor. Como que eu ia falar se ele tava metendo o pé pro sentido contrário? Aí é outro lugar, cara. Aí é outro lugar, guerreiro? O que? A PF falou? A PF falou que aí é outro lugar? Não, eu tô indo lá na ponta. O cara tá indo pra lá. Olha quem é o cidadão. Você chutou o cara e ele parou aqui? Aí, ó. Ele deu o para-choque ali, guerreiro. Meu amigo. Esse para-choque caiu dele, guerreiro. Aí, Oliveira, hein. Tá igual o Roberto Carlos, Oliveira. Você deu um chute no cara lá no Rio e foi parar aqui, ó. Como que foi essa situação aí? Aí, nós não tivamos passando lá. Baterante, frete aí. Cortou a testa. Cortou a perna. Aí, o que a gente viu, ele já subiu a estrada de trás. Já, ele subiu a turma ali, senhor. Só colocou o acompanhamento visual. A gente de barragem. Caiu sozinho, ele? Sim, sim. Ele bateu no hidrante, Alice. Ah, abração, hein. Vamos assumir esse BO. Tem o que aí, cidadão? Levanta aí. Deixa eu revistar o senhor aí. Droguitas da melhor da qualidade. Droguitas? Isso aí é o quê? Tô pegando a minha aí, ó. O certo é o cara tá vendendo aí ainda, velho. Pô, a caminhonetona daquela ali não vai parar, filho. Tá doido? Eu gosto de ficar passando por trás dos postos, né, velho? Aí ele evita de bater. Não, eu tava observando isso, guerreiro. Eu achei que era algum treinamento que você teve aí, entendeu? No dia de jogo. O bicho é imbecil. Ele vai descer a pé. Não, é bom, é bom, é bom. É bom que depois ele volta também. Quer fazer trilha, né? Faz trilha a pé também. Aí, Igor. Meu Deus do céu, bicho. O bicho é pisonho demais. Não tem como, ó. Tem que ouvir a voz do cidadão. E aí, cidadão, tudo bom com o senhor? Bom, bom demais. Você não pegou a moto e retornou, cidadão? Desceu até aqui a pé. Eu não vi. Ué, não, era só você pegar a moto e descer. Ah, sei lá. Tá bom, vamos continuar o padrão aqui. Tá revistando o senhor, tá? Teve um querriu de esparos aqui, tá? Brasil, então. Vai lá, segue a atividade do senhor. Curioso, ele vai pular de paraquedas, mas a moto vai ficar. É, é raro, mas é isso. Tá bom, tá bom. Correto, vai lá. Vamos lá, aí. Vou trabalhar com o senhor. Cara, essa... Deve ser algum exercício, né? Ele vai, pula paraquedas e depois volta correndo para pegar. Deve ser alguma maratona nova. Sabe o que eu já vi nesses negócios assim? Que tem guerreiro que salta com a moto de paraquedas, né? Que é isso? Joga a moto lá embaixo. É, show. Tem, tem um cara meio louco. Desce. Joga a moto lá, depois o senhor não segura e olha que isso exploda. Que é isso? Pode descer, pode descer. Olha o heliponto ali. Parou, parou, parou. Desce, desce. Desce. Vai. Desce. Bota o mundo na cabeça. Vai, 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 vai. Mãe na cabeça, vai. Quem mais? Mais alguém, mais alguém? Bota você. O helicóptero é seu, senhor? Sim. Deixa eu ver. Tá bom. Você tirou a carteira? Sim. Tirou. Tirou, sim. Aí quando você tirou a carteira, ele falou, ah, pose em qualquer lugar. Mas aí que tá, então você vai posar lá em cima do hospital lá, tem tipo umas paredes de lado, então você sai batendo tudo lá. O GP, seu jeito é longe. Então você vem de carro, porque você vai de helicóptero. Mas eu tava longe. Aí você bota aqui no meio da rua. Não tá no meio da rua. Isso aqui é rua. Ah, basta sempre que responde. Ele acha que é barata a multa disso aí. Ah, mas vamos lá. O senhor, deu uma checada ali, que é entre 500 mil e 1 milhão a multa. É, a multa, se não me engano, é 728, né? 728, né? É isso, cidadão, assume isso aí. Assume. É isso. Dinheiro é dinheiro, não é o porra? É bom isso aí. Ué. Excelente. Deixa eu pegar a sua documenta aqui. Tá bom, deixa ele pegar a sua documenta e checar aí, guerreiro. Ele tá achando que eu tô de brincadeira, tá ligado? Deixa eu pegar a sua documenta, viu isso? 728,1500. Toma. Pronto, aí ó. Olha o outro helicóptero. Toma de volta aí, ó. Eu pego o outro logo aí. Para, 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 para. Olha lá, 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 lá. Outro helicóptero, ó. Tem condição, cês tão demais, hein? Olha ali. Aí, eu dei 728 mil mesmo de multa. Não, não. Você não fez isso não, ninguém. Ué, ué. Brasil? Hã. Brasil, então, aí. Não acho. Quis pagar? Ah, ele falou que tinha dinheiro? Olha lá. Ele falou que vai pousar lá no ar. Olha lá, ela parada. Daqui a pouco o corpo decai. Ah, calma aí, calma aí. Silva, vem, vem. Silva, você vem. Vai lá, vai lá, guerreiro. Silva? Levanta, vai lá, de pé um dois. De pé um dois. Levanta, levanta. Vamos ali, ó. Seguinte, ontem. Estávamos juntos, né? Estávamos juntos ontem? Vai, PQD. Proxima, PQD. Responde. A gente estava juntos. Estava ontem? PQD, o que é o Rocha? Sim, senhor. Sim, senhor. A gente foi numa lojinha lá conversar com o cara. O que o Silva fez? O que ele fez? É, você não lembra não o que ele fez? Ele me deixou lá na lojinha, certo? E daí? Te deixou lá. Sabe o que ele fez de errado lá? Regoçou? O quê? Não lembro, senhor. Você não lembra não? Essa amnésia? Tranquilo. Eu vou relembrar. Eu preciso relembrar, Silvio? Você já sabe o que é. Eu não lembro. O que é que eu falei com você que queria fazer aqui? Tranquilo. Já se prossegue. Exatamente, irmão. Te fala aí o que é. O que é que eu quero fazer, né? Eu tenho muitos disparos aqui. Não sei. Você não tirou ele não. Eu estou armando na meia direção. Paga 30 aí, vai. 30 e depois eu passe 300 abdominal. Acompanha ele, vai. Bom, caia também. Patrulhamento para todos eles, valeu. Vai? Quem está aqui sai do serviço, velho. Ué. É isso. É isso. É isso. Já que você consegue isso daí, Você vai acompanhar ele nas 300 abdominal, tá? Porque ele informou que você já apontou a arma para ele 3 vezes já, hein? Você apontou a arma para ele 3 vezes. Não sei por que aí também. Hoje ele apontou o forro da Inbeltos travada para a minha cara, a generação. Ah, então. Vai apagar as 300 junto aí, vai abdominal. Vai, Ricardo, levanta. Você levantou? Você levantou? Zero. Pontou do zero. O guerreiro caiu. Vai, zero. Um. Dois. Três. Por que vocês foram andando? Por que vocês estão andando? Vocês estão esquecendo do que eu falei já, de novo? Tem amnésia? A cabeça recruta, entrelaça os dedos e vai apagando o canguru enquanto conversa com a gente. Vai, abaixa, levanta. Abaixa. Sim, senhor. Cima. Baixo. Cima. Vai. Vai apagando o canguru enquanto conversa com a gente. Silva. É o juiz. Tira essa arma da mão e paga as 300. Vai, filho. 3 vezes. Abdominal. É, você acha que eu estou brincando? Vai, o outro também junto. Vai. Vamos contar até 300. Porra. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ali dormir, certo? Porque ele vai ali determinado, guerreiro. Tem câmera ali, hein? Se não pagar, eu vou ficar sabendo, hein? Fica junto com ele, filho. Paga 300 ali e vai. É, vai junto. É uma equipe excelente do EBI. O que você está fazendo aí, epa? Você está sarrando seu companheiro aí, guerreiro? O que é isso, pô? Aí, roxa. Aí, boa. Agora derrubou ele. Boa, boa. Oi. 300 junto com ele, entendeu? Sim, senhor. Sim, senhor. Não sei por que ele está contando. Só tem ele ainda. Aí, está no zero aí. Pô, você vai continuar nessa merda, caralho? Vai lá, me dá um, hein, guru. Porra. Isso, zero. Um, é isso. Vai. Isso, até 300. Aí, vocês vão aprender a usar essa porra direito. Eu vou deixar esses caras aí. Vou meter ao pé. E não ficar aí igual um trouxa aí pagando 300. Eu já volto aí, mano. Que se dane, mano. Voltando aqui, é o seguinte, mano. É o seguinte. Paramos um pouquinho ali de patrulhar. Por quê? Porque eu falei que eu ia vender a parada. Ah, deixa eu ver se aquele palhaço vai me pagar agora, mano. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Antes, parque. Ó, não tá aí aquele Bob Marley do caralho, mano. Ele tem que me pagar 25 mil, aquele trouxa, velho. Deixa eu pegar ele na rua aí. E é o seguinte, mano. A gente vai comprar um carrão, velho. Eu falei que ia vender, mas agora é um carrão mesmo. Agora é um carrão mesmo. Pode ficar de boa, tio. É um carro sinistro. Vocês vão bater o olho e falar assim. Porra. Até que enfim, tá ligado, velho? Até que enfim, mano. Ué, agora que eu tô vendo a minha moto. Ela tem tipo um negocinho de roupa ali, ó. Sabe quando você compra uma roupa nova? Olha ali, tá balançando ali na frente, ó. Que porra que é, mano? Olha isso. Ai, que é. É sinistro, né, tiozão? Ó, ó, ó. Ó. Eita, porra. Cadê eu? Eita, caralho. Você quer morrer agora, velho? Calma, calma. Vamos chegar aqui, vamos chegar aqui, ó. Na loja de carro aqui de Buena, pá. Eu já vou guardar meu carro aqui na garagem, né? Porque a gente vai pegar o outro. Deixa eu guardar aqui, calma aí. Aí, tá de boa, tá de Buena. Vamos ali pegar meu carrão. Vamos pegar meu carrão. E por que que eu vou pegar esse carrão, mano? Tô pensando em fazer uma parada com esse carro. Ah, que parada. Botar na minha garagem, tiozão. É lógico, né? Eu sou palhaço, porra. A parada que eu vou comprar é minha, seu trouxa. E o carro que eu vou comprar está aqui, velho. Está por aqui, está por aqui, está por aqui, mano. E o carro é... Aqui, ó. Caravan, tiozão. Caravan. Isso aqui é um carrão, mano. Dá uma olhada lá só, hein. Não julga ainda o nível pela capa, tá ligado? Não julga. Porque isso aqui é carro de quem entende de carro. Se você entende de carro, sabe que isso aqui é carro. Se liga, ó, ó, ó. Ah, mas já vem com dívida. Não tem o que fazer, porra. É o carro antigo, tá ligado? Vem com dívida mesmo. Olha essa caravan aqui, irmão, ó. Ó, da hora a vida. É Terno Simons 3D. Ué? Ué? Não entendi essa aqui, não. Olha lá, ó. Indaiatuba. Caralho, de São Paulo, tio. Aí, ó. Viu, ó. Certinho. Estamos em São Paulo. A placa de São Paulo, tá ligado, ó. Ah, eu quero ver o motor. O que se vira, mano? Lá na parada a gente vê direito, velho. Olha o interior desse carro. Calma, calma. Eu sei que você deve estar puto aí. Ah, que carro feio, mano. Espera, caralho. Espera, seu trouxa. Deixa eu ir lá na mecânica agora. A gente vai botar umas paradinhas massa nela, tá ligado, velho? Você vai ver, mano. Você vai... Quando você ver, você nem vai ver mais, tá ligado? E essa caravan aqui com nitro, ela chega a 480 por hora, filho. Vem na reta. Eu vou bater x1 com um monte de trouxa com esse carro aqui, mano. Agora é porque ela tá sem motor, tá ligado? A gente tá indo de... Parece que tá indo de ré nessa porcaria, velho. Mas vambora. Aê, chegando ali, já tem um mecânico. E aí, mecânico? E aí? Tranquilo? Tranquilo, paizão. Aí, só te perguntar. Mas já mexeu numa máquina dessa? Essa daí, não, cara. E tal. Essa aí, exatamente. Deixa eu te perguntar, você tem todas as peças aí? Tenho, o que você quiser, paizão. Aí, eu quero tudo turbinado. Você tá ligado com esse carro aí? Onde você já viu esse carro aí? Dá um papo. É, então. Nunca viu, né? Nunca vi, primeira vez. Então, mano. Você tá ligado os irmãos metralha? Hã? Os irmãos metralha usavam desse aí. Você tá ligado, né? Sim, paizão. Então, tem que ficar idêntico ele aí, tá ligado, mano? Tranquilo. Já que você é um engenheiro de obra aí, mano. Dá teu jeito, tá ligado? Fechou. Só vou pegar essa peça aqui rapidinho. Pegar lá, pegar lá, tio. Demorou. Depois me dá essa Juliette aí também de brinde, pô. Tá metendo louco aí, seu trouxa do caralho. Caralho, carrinho vai ficar doido, mano. Eu sei que muitos devem estar falando. Nossa, mas que carro feio. Eu sei também que muitos devem estar falando. Pô, esse carro é muito foda, tá ligado, velho? Eu acho que a maioria. Porque eu conheço vocês, mano. Vocês gostam desse tipo de carro também igual eu. Então, a maioria, olha lá, tá vendo o carro ali? É que ele já tem já um Dodge ali, tá ligado? Um Mercedes-Benz 4.2 ali, ó. Esse aqui eu conheço de carro. Esse aqui é um Mercedes-Benz 4.2 com turbo acelerador diferenciado, tá ligado, velho? Vou só esperar aqui, mano. Ô, mecânico. Fala aí. A parada é que tu senta em cima tá aí debaixo do meu carro ali, velho. Não é, pô. Não é, né? Tá ligado? Essa parada aí, mecânico. Põe sentindo do meu carro, se não é meu não, hein? Não, pô. E cuidado aí, mecânico. Mexer nesse carro aqui, ele é muito valioso, né? Então, eu tô ligado que dá pra mexer muita coisa nesse carro, né? Que eu tô ligado. Muita coisa. O que que é? Rebaixa ele todinho? Todinho, todinho. Tem que rebaixar. Esse carro foi feito, vai ficar rebaixado. Deixa igual um anão, olha aí. E... Qual a cor aí? Pretão, né, tio? Pretaço. Metálico ou foscão? Pretão foscão com vidro todo pretão também, tio. É... O sol tá atrapalhando um pouco aí, tá? Mas vai ficar escuro. Demorou, demorou. Bota aí, bota um vidrão escurão, tá ligado? Quero que ninguém veja. Eu quero que o cara veja esse carro e fique com medo, entendeu? Tranquilo. E aí? E aí, irmão? Bom? Tranquilo. Tá, merda. Vamos trocar pau a pau, não, irmão? É... Calma aí, volta aí, volta aí. Olha aí, volta. Aí, ó. Calma aí. Aí, ficou sinistro, hein? Exatamente. O que é isso aqui? Baixa aqui, irmão. Ele falou que você está em cima disso aí. Não sei por que não. Ué? Meu martelo é muito grande, pô. Ah, caralho. Mas... Tá, então tá. É... Depois você conserta esse furo na soalha aí do camarada aí. O bicho acertou aí em cima do martelo e varou ali. Varou a soalha do carro. Então, pô, você tem mais nada pra botar no carro? Cara, aí vai ser xenon. Xenon não. Xenon é coisa de doido, pô. Xenon. Caralho, eu achei que ia ter um monte de parada. Aerofólio, turbo, hélice, tá ligado? Rasa. Não, turbo, ó. O motor mexeu inteiro nele, tá ligado? Ah, entendi, entendi. Já botou tudo. Freio, motor. Já. Caralho, nem vi você sair dentro desse carro. Tá metendo louco, hein, mecânico. É, pô. Caralho, você bota tudo por aí, você é o bichão, hein. Tá de boa, tá de boa. Tá tranquilo, irmão. Quanto é que ficou essa parada aí? Caralho. Que isso? Tá porra. Que porra é aquele, irmão? Caralho. Você tá andando normal? É, deve ser carro massa. Se ele encostar, eu dou um tiro. Quanto ele ficou aí, mecânico? 90 mil. 90? Que isso, mecânico? É, passa na Shell Belly. Eu paguei 50 mil no carro. É, mas a Shell Belly tá vendendo a 100 mil, cara. Tô fazendo um bing de um... 100? Como assim, velho? 90 conto, velho? Que? Caralho, velho. Aí sim. Pensa se ele consegue. Aí é sinistro, mano. Passa a conta aí. Já tá roubando mesmo, né? Tá de boa. E que é outra coisa, né, irmão? Passa aí, velho. Quanto vem a 7? Carre carro, né, pai? É isso aqui que deu 50 mil? Quanto é 90? É, mas aí o meu... 95. Porra, já aumentou 5 mil. Já deu juros. Mecânico tá metendo a voga. Que isso, já deu juros com 5 mil já, do nada. Não é nada. Caralho, 4,67, isso. Exato. E, rapaz. Pera aí. Que boa. Tá, porra. Caralho, ele tá abacamado. Você viu, ele chegou a polícia, cara. Tá acontecendo aí, porra. Foi certinho aí? E aí, doutor. Foi, porra. Foi intenção. E aí, mas você quebrou meu vidro ali ou você baixou ele? Não, tá abaixo só. Tá abaixo, não entendi. Agora tu meteu louco. Agora ficou doido, hein, tio? Vai, mecânico. Dá uma coisa pra fazer na maldinha aqui. É nóis, mec. Vou dar uma testada ali agora, hein? Vamos ver, hein? Caralho, o carro agora ficou nervoso, hein? Vai falar que não ficou diferente aí? Olha aí, mano. Olha isso aqui, tio. Eu quero ver o motorzão depois. Calma. Ó, ó a velocidade que ele vai pegar, hein? Ó, ó. Lógico, esse aqui não é um carro de corrida, tá ligado? Olha que sinistro, velho. Esse carro aqui é bom pro Silva, que ele não bate, né, velho? Olha isso, ó. Ó. Roda de liga leve, direção hidráulica. Ó, ó. Ó, ó. Meu Deus do céu, quase que vai embora o carro, velho. Puta que pariu, velho. Mas já vi que ela tem um bom equilíbrio de corpo, né, velho? A arquitetura do carro aí é bem equilibrada, pensando no procedimento de caída e queda. Aí sim, olha esse motorzão, velho. Caralho, velho. Então mesmo, hein? Isso aqui é o que? Um motor de seis cavalos, né? É, acho que 132, hein, mano? 132? É, pô. Eu queria um de seis, velho. Caralho. Pode ser seu, caralho, o mecânico. Não, se deslocar o braço, não, aí pega. Paratinho, caralho. Só 480 pau é seu, velho. Porra, ainda dá pra cheirar aqui, não? 480 mil. Dá não, dá não. Aí é foda. Tá emperrado. Aí botou turbo. Tá emperrado aqui, não. Não, não, não. E é só um hidráulico. Hidráulico? Não, não pega nem o 80. É, mas você vai deixar eu fechar a parada aí ou vai ficar levantando ela? Tão falando que você tá larico aí, porra? Tão falando que você tá laricando, mano, aí? Sei lá, só tão falando aí, só tão ouvindo, entendeu? Tá de boa, porra. Tá larico, entendeu? É, caralho, você é pai, hein, mano? Parou no semáforo, é brau. Puta porra. Tá em casamento, irmão? Eita, casamento? Alguém vai casar aí? Vai lá na Lambo, dá aquela manjada na placa. Volta, despista, parado mecânico, dá um ligo. Caralho, é o bicho mais burro que tem, velho, essa porra. Não tem como, velho. O que é? Tu mora onde, irmão? Eu moro na minha casa. E aí, você tá de boa? Eu? Sou lá do interior de Mato Grosso do Sul. Ah? Tem que comprar onde? Lá. Ah, e a placa é de... Ah, mas eu tive que vir pra cá, velho. Pô, tem que botar a placa daqui. E chegou assim essa caralho? Ué, chegou, pô. Tem que só abastecer, velho. É o que? É diesel? Nada. Gasolina adulterada. Ah, bom. Aditivada, velho. É, aditivada. Olha aí, mano. Os caras estão metendo louco aqui, guys. Maior talarico do caralho ali, ó. Querendo a mina do bigode lá do Raidul lá, ó. Esse celular só é maneiro, hein? Ah, guardou, cara? Vou roubar não, porra. É isso, ué. Só queria ver o celular do cara, velho. Vambora, vambora, guys. Aí, ó. Então tá aí, mano. Carrão top, tá ligado? Que eu comprei aí, mano. Agora eu vou dar um cortezinho. Mas esse carrão aqui a gente vai pra um lugar com ele, tá ligado? Por isso que eu comprei, mano. Ele é muito bom porque a gente vai fazer, tá ligado? Caralho. Ué, 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 ué. Você bateu ele. Não tem porra nenhuma aqui. O que que eu bati aqui, velho? Ué. Aqui não tem nada. O que é isso, velho? Será? Bate. Ué. Não, você não bateu nada. O que que é isso aqui, mano? Bora, vai. Vete o pé. Ó, calma aí, calma aí. Eu vi, eu vi. Não tem nada aí, não, pô. Eu vi algumas coisas. Ué, velho. Que porra é essa? Vê, tem um negócio flutuando aqui, irmão. Aqui, ó. Aqui, ó. Tem, porra. Eu tô vendo. Parece uma teia de aranha aqui, ó. Parece. E com algum respingo de sangue aqui também agora, ó. Sei lá, velho. Tem uma coisa aí. Tá, porra, velho. Tem de foie nada. Caralho. Uma teia de aranha, velho. Você bateu na teia de aranha, velho. Porra, deve estar ali há uns mil anos, né, velho. Pode ficar duro assim. Fala. A gente vai começar a dar uma roubada aqui agora, tá ligado? Vamos roubar uma lojinha agora, tá ligado? Já tá ali armado. Pode crer, pode crer. A gente vai roubar a lojinha da esquerda ou da direita? A da esquerda. Pode crer, pode crer. Vai, vai, vai. Chega ali, vai, vai. Esse cara tá fitando nós, não? Mais esportivo, hein? Você viu? Esportivo, hein? Vai atrás, vamos, moça-pãe, que nós não é mais bandido que ele. Vai lá. Vai, segue ele pra ele entrar em choque. Vai, aí. Ele tá fitando, velho. Então, vamos ver. Vai virar pra favela aqui, viu? Virou isso? Virou aqui. É bandido, essa porra. É bandido, tá vendo? É ele, é aquele cara lá, ó. Ih, tá mancando, hein? Ih, 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 ih. Ih, 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 ih. Tá mancando. Ele tava querendo pegar a info, você viu, né? Vem pra ação. Viu, vem que até quer pegar a info aí, né? Vai. Vai. Vai ver a info que vai ganhar na cara dele. Porra nenhuma. Vai ver a info que vai ganhar na cara dele. Ai, caralho! Irmão, não, não tem condição não, velho. O que é, velho? É o nosso irmão. Tá bem aí? Bora, velho, vai. Que isso, velho? Não tem condição não, velho. Mano, que porra de árvore é essa, velho? É... Tá, porra. Calma, calma. Acho que tem que desculpar os caras. Que isso, foi olhar pra trás, pô. Eu queria fazer uma trilha, viu, mano? Trilha é massa, velho. Que isso, mano? Dá uma adrenalina pular umas montanhas, assim, uns negócio, tá ligado? Eu queria passar por aqui, rampar tudo aqui, ó. Ah, dá pra fazer, entendeu, mano? Nós vamos sofrer, entendeu? As consequências do dador caindo, né? Exatamente. Você vai perder uma moto. Aqui, ó. Vem da roça, Rafael. Vem da rota. Ah, da rota. Ah, entendi. Então tá bom. Quer ensinar ela aí, Dacilva? Vamos ver, porque na rota eles não têm isso, não. Não tem o quê? Ensina pra ela aí, Dacilva. Modular? Como que... Não, como que se apresenta quando você vê um superior, ensina pra ela aí. Ah, sim. Ela não sabe. Vamos apresentar? Não, acho que não. Ah, vamos ver que ela sabe. Vamos ver que ela sabe. Vamos lá, se apresenta aí. Olha lá, guerreira. Vamos ver, guerreira. Permissão pra apresentar? Não dá, Silvia. Não é pra mim não. Pra mim você já perdeu um pouco. Tem permissão. Tem que luta maluco se apresentando. Aí, eu apresentar. Você tá meio triste, guerreira? Parece, hein? Não, por quê? Olha, caveira, tá? Você vai entrar nessa barca preta aí já devendo. Caveira, fala, velho. Você já tem que pagar 10. Já tem que pagar 10 já antes de entrada. Tá devendo 10 só de estar nela. Só de estar aí é 10. E mais 10 porque a unha tá vermelha ainda. Não sei por que ainda, mas tá vermelha, ó. Nossa, lindo. Olha lá, como é que tá ainda. Tirou, né? Não tirou o esmalte, né? Tá bom, então tá devendo 20. É. Tá bom, pode. Pode começar a pagar já? Não, depois. Oda Silva vai de P1. É, depois. E você vai de P2 aí, viu, Maluf? Modulando. É, modular. Vou ver, vou ver, hein? Marca preta, guerreira. Caveira. O que é esse palhaço que chegou aí? O padrão da rota, depois você me explica, guerreira. Deve ser bem diferente mesmo. A gente é até curioso. É, é bem diferente. É, é bem diferente. A gente deve seguir uma rota, entendeu? É, né? Rota? Exatamente. O que significa a sigla rota? Ihhh. Cri, cri. Cri, cri. Agora é Cri, Cri. Tá aí. Alguma coisa ostensiva, não sei o que. Não sei o que lá. Agressiva? Como é que você falou aqui? Ostensiva. Ah, entendi. Nossa. Então você sabe, então. Beleza. Eu não tô vendo. Na modulação do rádio, aqui vocês falam unidade EB, BAC e... Ah, deixa eu te falar. Isso aqui é a primeira BAC. Agora o resto é com você, vai. Pode ir, vou começar aí. Pode ir. É que não foi mal, não. Comparado a outra lá. Vai, você que manda. Onde que eu tenho que ir? Onde que eu tenho que ir? Vai, vai, vai. Onde ele vai, guerreiro? Ele tá perdido. Onde ele vai, guerreiro? No sentido de São Paulo? Então não vai entrar aqui, então. Você acha, então, que ele veio por aqui? Possivelmente, porque se ele passasse pela rodovia, alguém ia ver e como ele tá procurado, ele ia passar por lugares específicos também. Entendi, entendi. Faz sentido, faz sentido. Faz, faz total. Mas você acha que ele foi pra São Paulo e ele tá em cima de alguma montanha dessa? Parece que ele gosta de montanha. Eu acho que ele... É verdade. Mas eu acho que ele foi pra São Paulo fazer alguma coisa. Trocar de volta, pegar outro veículo. Entendi, faz sentido. É ele, será? Aparentemente, tem só um... Vai, 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 guerreiro. Ah, tem duas. Modula, guerreiro. Modula, guerreiro. Vai, guerreiro. Tem potencial de ter uma perseguição de, aparentemente, maestre de um dos milhão com uma roupa preta. Preta? Na camisa do Boca Juniors. Camiseta do Boca Juniors. Ué, ué. Ué, ué. Você viu isso? Atrasar, atrasar, atrasar. Ué. Eu acho que apontou arma, hein? Apontou o dedo arma. Caiu, 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 caiu! Perdeu, perdeu! Não na cabeça, não na cabeça. Vai, vai, se puxar! Deixa, deixa, deixa. Calma, 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 calma. Não, 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 vai pra ir, vai pra ir. Calma, calma, fuzil, fuzil. Um caiu, um caiu, um caiu. Tá ferido, tá ferido, tá ferido? Ó, ele tá por aqui, tá aqui em São Paulo rodeando, o amigo dele caiu. Tá aqui, tá aqui, tá baleado. Não dava porque ele já tava na rua atirando, se eu ficar parado aqui ia dar ruim. Ele tomou, ele tomou. Ele tomou, ele tomou. Ele tomou, ele tomou. Esquece não, guerreira. Caveira. Pô, já caiu. Quer dar tiro, né, vagabundo? Quer dar tiro? Tô comendo negócio de dar tiro. Juntos, juntos. Ajuda aqui, ajuda aqui pegar as coisas desse palhaço aqui. Você vai tomar, irmão. Vai não, vai não. Passou em direção a concessionária, concessionária. Corre, corre. Ele tá atrás do parceiro dele. Ele provavelmente foi pra construção. Pega as coisas, pega as coisas dele. Vai lá, pega as coisas, pega as coisas. Ele tá em direção a concessionária, por ali ó. Vamos passar lá direto. Vou olhar o beco aqui. Consi, Consi. Foi sentido ali construção. Aquele lado é ligue. Vamos pegar ele. Vamos pegar ele. Vamos pegar ele. Pegou tudo? Pegou tudo? Pegou. Deixa eu tirar o combo dele aqui. Calma, calma. Vamos procurar ele. Vamos procurar ele. Vamos pegar o carro aqui. Vamos, vamos. Pode trazer a... Vambora, vambora, irmão. Vambora. Caralho, o cara não sabe perder não. Caiu e puxou a arma. Vambora, mano. Ah, caralho. Vai, entra aí. Opa. Ó, ele vai estar aqui. Vai estar aqui. Onde? Onde? No lugar do corpo do vagabundo. Cara, precisa que você tenha achado o cara. Deu um monte de tiro. Não, não. Tirei ali. Só para garantir. Ah, tá. Que ele pode estar esperando ainda. Vai, 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 vai. Eu acho que ele passou para confirmar se ele tinha caído, tá? Eu acho que ele pode estar aqui na Munez. Isso, foda-se. Gabi Maré, tem alguma cat TV do Bob disponível? De olho em, de olho em, guerreira. Tudo, tudo, tudo. Olha isso ali, velho. Pode deixar. Senhores, prioridade aqui em São Paulo. Cidadão armado aí. A camisa do... A Boca Juniors. Estamos aqui embaixo da água posicionada. Tem um cara ali a pé, andando no meio da rua. Tem, tem. Tá, tá. A moto dele não era uma S1000. Era uma moto preta. Não, não. Era uma Tiger. É, Tiger. É, Tiger. Ó, a moto é de modelo Tiger preta, tá bom? Também que eu acertei a tensa no outro vagabundo. Segurei ele no chão. Se tivesse assentado os dois... Pra mim, aquele cara já tinha caído morto, entendeu? É, ele também, pô. Pô, só tem um, aí o outro levantou. Ele levantou de uma vez, não foi no susto? Tem um cidadão de perto do corpo aqui. Tá, isso tá curioso. Não tem um cidadão de perto não. Manda embora. Parece alguém que tava ali na praça. Vai embora, cidadão. Vai embora. Cadê a porra do meu corpo que tava aí? Sai, sai, sai. Não fica aí não. Vai, vai embora. Vai embora. Não fica aí não. Ah, o cara tá de moto puxando o ar. Esse daí é reflexo rápido. Vamos pegar a pista? 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 Que pista? Tem muita pista aqui. Rodovir, mas pra lá ou pra cá? Pra onde que eu vou? Norte ou sul, guerreiro. Ele tá perdido. Vai morrer. Você vai matar a Guardição, guerreiro. Norte, Norte. Vambora. 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 Senão eu vou ficar rodeando ali. Eu sei quando tem que ir. Vamos pegar. Ele tá por aí. Tá por aí. Mas eu acho que ele vai pro hospital mesmo, tá? Tá tranquilo? Calma agora. Ele tá indo no caminho certo? Não sei. Ué? Você não mandou que foi pro Norte? Estou indo na minha intuição. Estou indo na minha intuição. Estamos seguindo a intuição. P2. Comandando a barca. Vai. É isso, guerreiro. Vai pro hospital. Hospital? Uhum. Tem uma tufim pra ele não, guerreira. Quem atira, tem que tomar tiro, entendeu? Entendi. E não acertou o colete de alguém? Nada, nada. Meu não. Nem o meu. Então, mesmo atentando contra a vida do meu militar... Eu acho que não atirou. É um P1 sinistro que sai da linha de tiro. Tudo tudo também conta com um P1 que sai da linha de tiro, né? Aí... Brasil. Tá vendo? Você tem que sair da linha de tiro. Pega o cara e trai... Brasil. Infelizmente, né? Aquela motinha dele tá funcionando ainda. De alguma forma ele não sente dores nenhuma também. Não sei, sim. Mas tá bom. A adrenalina no sangue dele, né? Ele viu o amigo dele tomar vários disparos. Eu acho que ele voltou só pra confirmar. Três cantinho. E aí? Onde que eu vou aqui? Onde que eu vou? Pra lá ou pra cá? Pode ir pela esquerda. Pela esquerda. Pela esquerda. Ah, esquerda. Esquerda? Tá bom. Vai pela esquerda lá? Do outro lado, da outra mão? É essa daqui. Ah, essa aqui. Você vai pela grama pra pegar mais aderência? É, pra não escorregar. Ah, sim. O guys, agora ela tá de P1 guys. Treinando ela de P1. Olha o braço, olha o braço. Tá nervosa? Tá bem nervosa ainda, tá não? Tô, tô. Minha puta suando aqui um pouquinho. Ela tá meio nervosa mesmo. Tá vendo que ela tá pegando as duas faixas aí. É... Pode ficar tranquila, guerreira. A viatura, ela só tomba se você tombar ela, certo? Exato. Caralho, passou um filo ali, velho. Teste por mando, certo? Essa senhora tem preparo pra tá aqui ou não na sabá. Pô, Chico? É agora, é agora, é agora, hein? É agora, hein? Quando pingar algo aí no GPS, a senhora tem 10 segundos pra chegar até o local, Brasil. Brasil. Brasilär no pão... 6. 9. 8. 7. 6. Está morrendo por Yep! Sim沒錯. Tem um dos nossos lá, que Deus? 3,ss. Isso, 6... Nossa, vai morrer todo mundo assim né? 2... Oh, tá morrendo, vai morrer, vai morrer! 1... Foi, guerreira! Tá, guerreira. Um segundo de atraso. Quantos é abatido達, Brasil? No último 10. Pi. É, guerreira. Você acabou de matar um guarnição inteira do EB, vai, segunda fase do teste, vai, segue o patrulhamento Me deu prejuízo a prefeitura também, eu vi que saiu uns quatro, um negócio de correr ali Vai guerreira, a placa precisa né guerreira, a gente não há necessidade de utilizar essas placas aí É que eu não gostei dela Ah sim, faz sentido Brasil, faz total sentido Tá, vou marcar uma aqui agora, olha só hein guys, eu quero ir ali na Grove mais ou menos, cadê? Por aqui a Grove, cadê, cadê a Grove, cadê a Grove, 10, 9, 8, 7, 6, 5, cadê? Tá morrendo o motor do carro? Não tá acelerando 4, 3, meu Deus, 3, 2, nossa, caiu, caiu o combatente Capitão caiu, 1, 0 Guerreira Tá meio longe, pô Você acabou de matar... Aí você tá tirando um pé ainda? Tá morrendo mais gente lá hein Tá morrendo, guerreira Tá morrendo gente Vamos ver, vamos ver hein Vai, 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 vai Vai, vai, fazenda, fazenda, vamos, vamos, vamos Ué, tá freando? Guerreiro que atenderam a loja hein, guerreiro A gente já está em serviço não, Brasil Ué, boa da fazenda por aqui, você vai? Algum pedido vai virar a loja, guerreiro Nossa senhora, você vai dar um voltão aqui Não tô entendendo, na minha mão isso chega a 300, até agora não vi passar 200, sabe, esse carro? É a loja do central mesmo, mano Ué, você quer que eu rancasse? Passamos lá, não tinha ninguém, guerreiro Que? Tá contestando ainda, vai dever mais 10 já hein É, guerreiro Já tem que pagar 40 na base, vai, vai, vai Vai, acelera Vai, guerreiro, 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 300 Vai, 300, vai, 300, mantém, mantém, 300 Isso, mantém, guerreiro, 300 Ó, a curva, a curva Reduz não, reduz não, vai, guerreiro Vai, guerreiro, reduz não, guerreiro Tá desobedecendo, tá desobedecendo? Vai, guerreiro, vai, guerreiro 300, isso, teste Isso, guerreiro Isso, guerreiro Vai, não, não, é isso É isso Na reta é a Ayrton Senna, na curva é o Rubinho Quase morrer, vai, tá bom, é isso Retorna lá pra aquela Lamborghini lá, vai atrás dela, guerreiro Pronto, pronto, vambora Graças a Deus a Goianição tem dinheiro pra pagar o cidadão que perdeu esse carro aí Bora, bora, bora Vai dar fuga ao caralho, que vai dar fuga nessa porra Aqui vai dar fuga, vocês vão morrer tudo na mão do Bob aí, velho Fala demais não, vagabundo, fala demais não, vagabundo Você vai morrer na mão do Bob Eu vou voltar aí pra ver seu corpo no chão, vagabundo Eu não vou tava muito a fé Ô, vagabundo, você tá nervoso ali, você viu Tá, tá Era uma vez Boa, calma, guerreiro Ai, meu Deus, corre, guerreiro Tá, porra Que isso, velho? Oxi Ai, pera, guerre, ai Meu Deus, parou Parou, 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 parou Bom, para, pode parar, guerreiro Eu não vou expir um mais, não Que isso, pô Nossa senhora Vocês tão bem? Tão, tão, não sei como, mas tão bem É Caramba É assim mesmo, tá perdendo a dirigir É assim mesmo Será que dá pra fazer alguma coisa aqui? Cara, dá pra você Dá pra você mexer no motor disso aí, mas tá tranquilo Deixa eu ver, perdeu a parte da frente Amassou o capu Já tá devendo mais 20 Vai pagar 60 já, hein Nossa Eu acho que não precisa mais Ai, ai, ai Nossa senhora, né Eu não tô conseguindo, guerreiro Ai, ai Eu acho que não posso conseguir sair Pera aí, guerreiro Vamos tentar te ajudar aqui, guerreiro Calma, calma, calma Puxa por cima aqui, ó Tenta subir pro P2 Dois Três Aê Bom É isso Agora você conseguiu Perder o carro Agora eu vou ter que deixar isso aí Já era Brasil Chama o mecânico, não? Chama o mecânico Eu acho que nem O mecânico tirado aí Vamos esperar o mecânico Você já tava devendo 60 É o que? É o dobrado agora? Tá que pariu, velho Tá com a cara toda rachada aí, guerreira Machucou? Não, um arranhadinho só de leve Um arranhadinho? Brasil Tem que ser resistente, viu? Brasil Conhece alguma canção aí, guerreira? Da infantaria? Alguma canção militar? Negativo E alguma canção, música que você gosta de ouvir? Qual tipo de música? Acho que eu ouço se não dá pra cantar Porque a Pê se entregou Não dá Todas músicas dá pra cantar Fala que o que você escuta Não tem problema nenhum Gente É No dia de folga Olha, no dia de folga a gente escuta de tudo, guerreira Exato, exatamente Deixa eu ver Dá uma palinha aí de uma música Que a senhora curte aí Não, é só aquelas com toque só É bom, é bom Faz o toque Faz o beatbox aí Não sei fazer isso não Temo tempo, guerreira Muito tempo, muito tempo Já ouviram a da fazendinha? Não, qual que é essa daí? É aquela canção Bom dia O sol já nasceu lá na fazendinha Acorda o bezerro e a vaquinha Bela música Essa música É Essa música Já ganhou o Oscar Nasceu o sol na fazenda E teve um bezerro O bezerro foi na linha Acordou o bezerro e a vaquinha Ah, entendi Viva a vida, né? Não tem continuação nada? Não tem nada, não? Não, é só isso Só pra acordar mesmo o bezerro e a vaquinha Entendi A música é pro Brasil Você chega lá na fazenda Acorda o bezerro e a vaquinha É? É isso Cara, não sei se o mecânico me atendeu Você acredita? Deixa eu ver aqui Puta que pariu Que gado de trouxa do caralho Se você cantar um pagode E for uma revelação Então Tá pensando muito Olha ele aí Tem que lembrar da lenta Cabeça central Bate comandos A gente tem um patrulhamento Que a PQRV total da rede Que é sério Ué, mas o que é? Você contratou um monte de comandos aí? Só tô ouvindo comandos saindo aí Eu tô vendo só comandos Eu vi Silva modulando Ela modulando Eu não sei Não faço ideia Ah, mecânico Vem cá, guerreiro Tem uma missão pro senhor aqui Fala, mec Opa, tudo bom? Tu é foda, mecânico Tu é sinistro? Olha aí, irmão O que é que aconteceu aqui? Aí, ó Quanto custa isso aí, mecânico? Olha aí Eu sei Eu tenho certeza Que você vai dar um jeito de tirar daí Eu tenho certeza Que esse mecânico Que é o melhor que tem lá Eu sei que você vai dar seu pulo Você vai ter que trazer seu carro até aqui Não sei Dá até um jeito aí Mecânico O exército paga dobrado Se o senhor acertar Quem tava dirigindo Uma chance Quem tava dirigindo? É Exato Foi a senhora aqui do lado? É, a Evo É isso, mecânico É porque é mecânico Ele se entende muito de carro, né? Ele sabe dessas coisas É Por que mecânico? Porque você chutou que era guerreira Ah, sei lá, cara Ela tá muito quietinha Ela não falou nada Ah, sim Tá vendo? Cada conselho de guerreiro É isso A senhora tá bem? Tô 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 Ela tá pensando na música Que ela vai cantar ainda Misericórdia Vai lá, mecânico Dá teu pulo aí, minha Tem que tirar a escada aí Eu vou tentar Vai lá, vai lá Dá meia volta Passa lá por trás Eu vou tentar lá por baixo Exato Vai lá, vai lá Eu não posso fazer ali Mas se o caminhão não subir ali Dá teu pulo Eu não saio daqui a pé, não, meu E aí, já tem rusca? Ah, não sei Se eu vou cantar certo, né? Ué, ué, ué E requer cantor profissional, não Tem que cantar Vai, porque eu confundo as letras, pô Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Qual o pagode que você escolhe? Pode escolher qualquer um? Do Revelação Aí, Revelação Ué, ué Tá perguntando qual? Revelação, pode lá Vai, vai diminuir, vai diminuir quantas que eu vou ter que pagar? Não, é vinte, ó Vinte Vinte e cinco Vinte e três e meio, vai Eu tô negociando Vai, vinte e três, então Vinte e três Vinte e três e meio É, tá bom Vinte e meio Deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Difícil Deixa que o amor Encontre a gente Aí, cantando a música Calma Nosso caso vai eternizar Você já disse que me quer Pra toda vida e eternidade Quando está distante de mim Fica louca de saudade Ué, meteu um speed flow aí? Do seu viver Sou eu Tá tudo bem Eu acredito Eu não tô duvidando Só que eu tenho medo De me achar Que ritmo é esse, véi? Caralho, véi Revelação tá se revirando No túmulo, véi Você tá me ajudando A superar É isso Não, cantando bem Não, isso aí pra mim Tá desperdiçada na B, viu, guerreiro Exatamente É isso É ópera pra cima Tô até assustado aqui, guerreiro Tô assustado Ritmo Ritmo, melodia Tudo em dia Caralho, o mecânico é burro ou é idiota? Não tamo muito na posição de palácia para ele, não Mas o que ele tá fazendo ali? Tá achando que ele vai dar ré ali? Vou ter que ir lá ajudar esse mecânico Acho que ele não tem a manha nova aqui Você não tem como botar aquele gancho lá de trás, não, guerreiro Puxar a traseira da viatura, arrasta ela pra baixo Será que dá? Não faz, eu teria que empurrar aqui Mas eu não vou ter força pra empurrar esse carro aqui, não Como é que você vai empurrar o carro de cabeça pra baixo, cara? Calma aí Aí, é outro problema que eu tenho agora Deixa eu ver, mecânico Vou tombar não, vou tombar não O que é isso, pô? Tem que ir lá, ó Facinho, mecânico, aí, ó E aí, mecânico? Pô, mas você vai pegar ele na mão aí? Isso é um bom Vai botar o gancho ali, não vai não? Deve botar, deve botar É, mecânico, que você deu um show aí, mecânico É a perra, Gui Ué Eu vi, não vimos, não vimos, mecânico É, mas você vai botar não lá em cima do caminhão? Tinha botou, não Tá botou? Tá, tá lá, tá lá, sim Tá lá, Guiânico Vambora, vambora Tá lá, mecânico, que Deus abençoe, Guiânico Tá de boa aqui atrás, aqui, ó É, entrar aí literalmente Vai, Guiânico Segura, segura Meu Deus, meu Deus Vai, Guiânico Eu vou devagarinho, eu vou devagarinho Cuidado aí, mec Essa terra aqui pra poder escorregar, meu Deus Você vai matar nós aqui, mecânico Vai, mecânico Devagar, Guiânico Devagar, devagar Devagar, Guiânico Vai Aí Agora joga, joga na rua Agora você vai reto, joga pra trás Joga pra lá Não, não, tem que dar reto Tem que dar reto Não, mecânico Vai de frente mesmo Vai de frente mesmo Tá louco, vai pular aí, pô Vai não, pô Olha o eixo desse caminhão Vai, vai Tem que dar reto Tem que dar reto Tem que dar reto Guiânico tá certo Tem que dar reto aqui, ó Vai lá, vai lá, vai, vai Sai experiente nisso Vai, vai, vai Eu sou nada Tô indo devagarinho com medo aqui Vai lá, cara Aí, ó Vai tranquilo Aí Pronto Eu vou colocar a viatura aqui embaixo Colocar a viatura aqui embaixo o que, mecânico? Vambora, mecânico Aí os senhores entram dentro da viatura Vambora, mecânico Vambora, mecânico Não, mecânico Não estão bem, mecânico Se você for com calma, Brasil Tá segurando aqui, pô Ele acabou de encontrar os Spiral Hands aqui na praça E aí E daí O que você tá avisando dessa porra? Deve ter que encontrar o Megazord aí Vambora Vai proteger a cidade aí com os Megazord aí também Diz eles que tem uma viatura aqui, guys A viatura tá lá atrás ainda, tá? Olha só a merda que vai dar Vai com calma, mecânico Tá, a viatura tá aqui atrás, hein Ó Se não fosse uma viatura, ia ser outra coisa aqui atrás Isso, tem que imitar a sirene aí Tem que imitar a sirene aí Tem que imitar a sirene Se precisar, a gente precisa imitar essa sirene aí, guerreiro Exato Maravilha O carro apareceu do nada, guys Vai, vai, vai Vai, vai, vai Sirene, sirene, vai, vai Não dá não, não, não Você é cantora, vai, vai, imita a sirene Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, guerreiro Vai, vai, vai Qualquer um, vai Não, não Depois eu vou, mas tem que começar Que porra é essa, velho É contra a mão mesmo Não tem uma opção, não É isso mesmo É contra a mão Que porra é essa, velho É contra a mão Não tem uma opção, não É isso mesmo É contra a mão Isso é bombeiro, isso é bombeiro Bom É o que eu sei, meu deus do céu Aí É, ajudou, Defio Foi alguma coisa Agora pode jogar pra direita, guerreiro O mesmo aí falou que se vocês quiserem chamar o mecânico ele paga o conserto da viatura Que ele paga o conserto da viatura, que ele paga errado Não E esse aí, e esse aí 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 Oh Vamos, vamos Eita porra Vambora, vambora, vambora Vambora Cadê a P1, cadê a P1 Entrei, entrei, entrei Uma atrasa, uma atrasa, a guerreira vai guerre Eita porra Passou um monte de morto atrás, hein Ué Passou até o Power Ranger pra atender essa coisa aí Caralho Até o Power Ranger foi O Power Ranger tá na ativa Mas Ué, tem que modular, pô Cadê o rádio? Pede, pede da silva Ué, senhores É, mais informação aí Estão Na fuga Ué, tiro, tiro Tiro, tiro, tiro Tiro, tiro Tiro lá em cima Ah, eu queria chegar Os caras não falaram nada do rádio Não, é que a gente tem lojinha, tô chum Vai, vai, vai É, meu Deus Puta que p... Ô, Silva Porra Minha mãe Essa é uma forma nova Vai ele, vai ele Vai ele, vai ele Esquerra, direita Vai ele, vai, vai, vai Vira a direita agora Cadê a Silva? Vai ele Quereira agora não dá nada Vai reto, vai, vai, vai vai reto, vai reto Vai, 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 vai Vai, 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 direita, direita Desce, desce que nós é da direita Eu vi o Power Ranger Eu vi o Power Ranger Vai reto, vai reto Vai, vai, vai Vai, vai, vai Não tem nem mais viaturas, mas vai indo Vai de reto Tô lá em cima Minha mãe do céu P1 P1 que existe, velho Vira esquerda Na próxima Construção, construção Sai na construção Não, 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 pô, mas vai lá do outro lado Aí, 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 aí Aí embaixo, aí embaixo Ah, é o carro branco, é ele mesmo, é o carro branco Vai ver, vai ver Subiu o Arcar Entrou na rodovia com tudo rota Boa, boa, boa Entrou no cunho de esgoto Cunho de esgoto, vai Vai, vai, vai Você sabe onde que ele sai? Você sabe onde que ele sai? Eu sei por baixo, lá pela grove Lá pela grove eu sei Vamos lá na grove Vai, 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 vai Vai reto, vai reto Você quer virar aqui? Pode ir reto, pode ir reto Vamos pelo reto Ele provavelmente vai sair lá por cima A gente tá por cima, a gente tá por cima A gente tá por lá Pode ir, pode ir reto Pode ir reto, não, não Vira direita na frente aí, vira direita Acho que ele vai sair lá no carro Direito, direito Tá bom, cuidado, senhor Está em um estresse no arcado, cuidado Estamos no trigo de trem Pode sair aqui, tá Tá que sentindo Grover, vai ser na grove Grover, Grover, Grover Virar direita, direita, direita Atrás da DP da praça Estou vendo É, ó Peguei, peguei É embaixo, aí embaixo Vai, 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 vai Vai, vai Só na frente que esse jeito que ele tá quebrando. Caralho, isso aqui é filme? Bora! Estou indo logo no fundo, colocando a pressa ali. Vou ligar o nosso. Estão armados é pra tirar. Senhor, eles estão armados, 100% de certeza? Quer ser, senhoras? 100% de certeza que eles estão armados? É bala, é bala. É que a melhor atenção foi Fugalipa. Fugalipa, mete bala. Vamos pegar o Cenabara. Fugalipa, depois de um barqueirão. Vamos pegar o Cenabara, tá? Estoura esse cara, estoura. Estoura, se eu chegar perto, estoura. Você também, viu, maluco? Tá... Perto aqui do... ... da joalheria. Estamos em cima da joalheria. Vamos lá, vamos lá. Isso aqui é normal, isso aqui é coisa de corrida. Vou pegar bem. Vai, 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 vai. Isso, vai. Vai, 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 vai... Vai, vai, vai... Vai, 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 vai. Reto, volta aí, vai, vai. Arrigo. E do Colômbia Tô freando igual um palhaço trouxa O carro parece ter um Isopor Não deixa Deixa eu subir na ponte não Vambora Olha a viatura Vai 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 Freia não freia não freia não Deixa eu perder eles não Direita Direita eu falei Eu falei direito Vamos atrás Não tem um carro lá atrás dele Olha ele Olha ele Pera Pera Para Vai 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 E os três? Bati o outro no carro E os três? Os três? Ah, vai pra casa do carai também Essa porra aí Sai daí Sai daí, sai daí Sai daí, mula Porra Corre, guerreiro Meu Deus, Silva Não, velho Não, mano Ah, vai pra casa do carai Você é muito animal, na moral Puta que pariu Por que você passa na frente, carai Põe ele daqui Meu Deus, Steve Tô atirando no carro, vai lá e passa na frente Tem como não Por que você vai atirar, Silva? É afobado Nossa, um faz, um quer fazer também Que já sei sobreviver Carai, Silva É um animal Mas para que você atirou Mas tá bom Eu atirei, mas não quis atirar nele Ele que passou na linha do tiro Eu sei, eu sei, tu quer atirar, espera Foi minha culpa Meu Deus, cara Caramba Porra, os caras quebraram tudo Atirou de um dos nossos Pelo amor de Deus Não, comando, eu tava atirando parado Pelo amor de Deus O guerreiro passou na linha do tiro E aí, guerreiro O guerreiro passou na linha do tiro, comando Eu tava atirando parado O guerreiro passou na linha do tiro, comando Foi da minha culpa, eu não sei Qual é o nome, guerreiro? Deixa eu te falar Deixa eu te falar Se você tivesse atirado Um vagabundo Qualquer coisa, guerreiro Seria melhor né Você tava atirando na porra de um carro parado Qual que é a desculpa? Já tava pegando fogo O carro já tava pegando fogo E aí? Aí, se ele não ficar vivo, guerreiro Você matou uma família inteira Porque quando morre o militar Morre a mãe Morre o pai Morre todo mundo De desgosto né, guerreiro? Porra Imagina dar a notícia pra eles Que foi um de nós Que atirou, guerreiro Caramba, parece que eu tô com uma pinta na boca Vai lá Eu tô com uma pinta na boca Vai, vou tomar uma tosse pra ele ficar vivo Vai, entra nessa merda aí Coloca aí Vai, fica aí Vem pra cá Vem, vem Vem Não sei se aconteceu Fui perdendo meu colete Até chegar nele Ficou bem? Você tá bem agora? Tô tranquilo Meu colete foi se desfazendo Durante a perseguição Não, não tem condição não Foi não Foi não É, guerreiro? Você foi perder o colete? É, não sei como É, eu também não lembro não Ficando fatias pra trás Mas deixa eu te falar, guerreiro Bati não Não, bateu não O carro tá inteiro Brasil Não tem nem Brasil Que bicho bizonho Não tem nem motor direito Tá fumaçando Mano Porra, esse varrego dele Que pariu Bocaveira operacional na rua Gui Prendendo vagabundo Atirando contra vagabundo Vai ser gostado Deixa o like Compartilha Boca tirar no carro parado Caralho Valeu Falou Parado Tchau 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 Tchau